Você sabia que Tom Holland era pra fazer parte do elenco de Peaky Blinders? E segundo o diretor, ele ainda quer que Tom Holland entre na série. Então cara, se você gosta de Peaky Blinders, quer conferir essas 7 curiosidades que eu separei aqui pra você sobre Peaky Blinders, vem aqui comigo, fica até o final desse vídeo, que você não vai se arrepender, é muita curiosidade legal. Então vamos nessa! Salve, salve, aqui é o Davi, e essa é a Legião Nerd. Dramas familiares, violência urbana e intensa disputa de mafiosos no interior da Inglaterra do século XX. Não é à toa que Peaky Blinders se tornou o enorme sucesso que é. A série britânica é marcada pelo estilo e pelos seus personagens memoráveis, que sempre estão envolvidos com algum tipo de coisa de moral muito duvidosa. Todo mundo sabe que o seriado é um hit mundial, Mas você sabia que Dave Bowney era um grande fã do programa? Ou que Tom Holland fez teste de elenco para participar da série? Com a sexta e última temporada pré-registrada Netflix, eu separei algumas curiosidades muito legais aqui sobre Peaky Blinders. Então vamos lá! Peaky Blinders é cheio de fatos e ficção. Você sabia que Peaky Blinders é baseado em fatos reais? Inclusive, eles tinham uma gangue com o mesmo nome que atuava em Birmer, Inglaterra, após a Revolução Industrial acentuou a desigualdade social na cidade. Foi um grupo que surgiu com pequenos delitos, mas foi se profissionalizando até se tornar parte do crime organizado, e até conseguindo interminar a região de Birmer, por um tempo antes de serem tirados no mapa por rivais. Tudo isso aconteceu no final do século XIX, com o fim da gangue por falta de 1910. Já a primeira temporada da série começa em 1918, quando os Peaky Blinders da vida real não existiam mais há anos. Cara, aqui vai um extra pra você. Tô deixando aqui no card um vídeo que eu fiz com 5 fatos precisamente reais retratados pela série. Então depois que terminar esse vídeo vai ver isso daí que tá muito da hora. É complicado até imaginar outra pessoa que não seja Silly Muff no papel do protagonista Thomas Shelby. Mas acontece que o criador da série, Stephen Knight, tinha outro nome em mente, Jason Stanton. O Brucoteau, conhecido por Carga Explosiva, Veloz Furiosa e muitos outros filmes, era o principal cotado para dar vida ao líder dos Peaky Blinders. Por conta de sua presença muito imponente. Para conseguir convencer o criador, Silly Muff apenas relembrou os cineastas de sua capacidade de atuação. Se ele queria alguém imponente, o ator conseguiria entregar isso. Assim, Stephen Knight reconsiderou a escolha de elenco e o resto é história, né? Silly Muff se encaixou perfeitamente como Thomas Shelby. O significado de Peaky Blinders. Mas o que raio significa Peaky Blinders? Na série, fica subentendido que o nome é uma ilusão às boidas afiadas, que são marcas registradas da gangue, que utiliza suas lâminas escondidas como armas em momentos de tensão. Assim como o grupo, a expressão também existe na vida real, mas com um significado um pouco menos impactante e até mais chato. Ambas as palavras são gírias do inglês britânico. Peaky é um jeito de se referir a qualquer acessório ou chapéu para a cabeça. Peaky Blinders é uma gíria para elogiar a aparência de alguém. Ou seja, Peaky Blinders é basicamente boine estilosa, no dialeto das ruas inglesas. Peraí, peraí, peraí. Se você curte Peaky Blinders, tudo sobre a série, seja curiosidade, notícias, novidades, cara. Até fofocas, eu sugiro que você se inscreva aqui nesse canal para não estar perdendo nenhuma novidade de Peaky Blinders. Sério, eu trago muitos vídeos aqui de Peaky Blinders, já perdi até a conta de quantos vídeos de Peaky Blinders eu tenho nesse canal. Então, se inscreve aqui para não estar perdendo nenhuma novidade. Já aproveite e deixe seu like para ajudar aqui no compartilhamento do YouTube, ajudar no algoritmo a mandar para mais gente. E vamos parar de enrolar. Fica aí com a próxima curiosidade. Dave Balney era um grande fã de Peaky Blinders. Peaky Blinders é um verdadeiro sucesso mundial. Mas é preciso entender o quão impactante o programa é em casa, lá no Reino Unido. Para você ter uma ideia, o serial conseguiu simplesmente criar uma nova geração de bebês, chamada Arthur e Ada, graças aos irmãos de Thomas Shelby. Estão até desbancando o Enzo e a Valentina. Mas a série também conta com muitas celebridades inglesas como os fãs. Um dos maiores fãs de Peaky Blinders era, curiosamente, Dave Balney. Ainda que nunca tenha falado disso publicamente antes de sua morte, aparentemente, o músico amava o programa, após ter ligado diretamente para o diretor Stephen McKnight e para o ator Cilly Murph, para elogiar e pedir para que alguma de suas músicas fosse usada no seriado. Houve até uma troca de presentes. Cilly Murph deu uma das boinas de Thomas Shelby, e o músico retribuiu enviando para a produção uma cópia de seu álbum final. Para marcar a contribuição de Dave Balney, o quinto episódio da terceira temporada toca Lasus, faixa do último álbum do músico. Você pode até não conhecer Dave Balney, mas lá na Inglaterra ele faz muito sucesso. Olha só o que Steve McKnight, diretor da série, falou sobre ele. Todos nós crescemos com Dave Balney. Ele é um herói. É gigantesco que alguém como ele seja fã da série. Ele disse que queria que sua música fosse par do seriado, mas na época não havia percebido que era um de seus últimos desejos. Tom Balney fez teste para Peaky Blinders. Além de Dave Balney, outra celebridade famosa que é fã de Peaky Blinders é Tom Holland, que interpreta Peter Parker no UCM. Em entrevista ao Lady Bible, o ator de Homem-Aranha não só elogiou a produção, como também revelou que no passado fez teste de elenco para estrear no seriado. Enquanto o ator ainda não revelou para qual papel ele fez teste, Harry, o intérprete do Finn Shelby, apostou que ele seria Michael Gray, o filho da tia Paulie, que atualmente é envolvido por Finn Cole. Claro que a história não acaba aí. Depois que a fala de Tom Holland viralizou, o criador Steve McKnight respondeu afirmando que adoraria ter o ator no elenco e convidou para participar do vindourioso filme de Peaky Blinders, que servirá como encerramento para a jornada da família Shelby. E aí, será que Tom Holland topou? Tomara que sim, né? que não quer ver Tom Holland em Peaky Blinders. Os Títulos de Christopher Nolan Falando no elen de Peaky Blinders, é notável que a série reúne algum dos maiores talentos do Reino Unido. Um exemplo disso é Tom Hardy, que entrou na segunda temporada para viver Alfie Solomons. O curioso é que essa marcou a terceira vez que Hardy e Cilly Murphy atuaram juntos. Acontece que a dupla é recorrente nos filmes do diretor Christopher Nolan, tendo contracenado em A Origem e Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, em que viveram os vilões Bane e Espantalho, respectivamente. Depois disso, eles vieriam a contracenar novamente em Dark, um filme lá de 2017. Cilly Murphy fuma muitos cigarros para gravar a série. Ao longo das cinco temporadas, uma imagem frequente é a de Thomas Shelby curtindo um cigarrinho. Se você acha que o Muffius talvez fume demais, é uma preocupação bastante válida. Do começo da série até o fim da segunda temporada, que foi a última vez que os números foram contabilizados, Cilly Murphy já havia fumado 3 mil cigarros no set. Vale lembrar que atualmente a série está na sexta temporada, portanto, esse número já aumentou consideravelmente. Mas será que isso pode dar problemas para o ator? Fumar definitivamente não faz bem. Mas felizmente, filmes e séries de TV utilizam cigarros falsos, que são feitos de ervas de chá, sem nenhum traço de tabaco ou nicotina. Portanto, eles só não venciam, como também não chega a danificar os pulmões do ator. Vale a pena lembrar que muito de Peaky Blindings se passa no começo do século XX, por volta de 1920, épocas que os cigarros ainda não tinham filtro. Algo considerado artigo de luxo por décadas, que só foi se popularizar a partir de 1954. Ou seja, os riscos enfrentados pelo vício de Thomas Shelby são ainda maiores. E só por efeito de comparação, o Algo nem chega perto do fumo. Já que o mafioso só é visto tomando um copo de whisky por volta de 200 vezes em toda a série. Muito provavelmente, essa é a quantidade de cigarros que Thomas Shelby fuma em um único dia. E aí, você fã de Peaky Blindings, curtiu o vídeo? Gostou das 7 curiosidades que eu trouxe aqui pra vocês? Eu acho que estão bem legais, né? Então, se curtiu o vídeo, por favor, se inscreva aqui embaixo do canal. Isso me ajuda muito. Tem muito vídeo aqui top de Peaky Blindings pra você ver. Então, se inscreve aqui pra não tá perdendo nenhum. Toda a novidade de Peaky Blindings, tô trazendo vídeo aqui. Então, se inscreva, senão vocês vão perder, meu amigo. Se inscreve, não perde tempo. Então, já deixe seu like. Isso fortalece muito o meu trabalho. Por favor, cara, compartilha com aquele seu amiguinho fã de Peaky Blindings pra ajudar aqui o canal a aumentar o engajamento. Então, valeu. Até a próxima. Fui! E aí